O projeto Gnome lançou oficialmente o candidato ao lançamento da próxima série Gnome 47 para testes públicos. Isso marca um marco importante, pois a versão RC normalmente precede o lançamento final e permite que desenvolvedores e usuários identifiquem e consertem quaisquer problemas de última hora antes da disponibilidade geral. Embora este lançamento tenha sido adiado por uma semana, o projeto Gnome encheu de novos recursos, melhorias e correções de bugs, tornando um lançamento altamente esperado para usuários do Gnome. Então, vamos dar uma olhada. O release candidate do Gnome 47 segue duas semanas após a versão beta e apresenta várias melhorias substanciais destinadas a refinar a experiência do usuário em várias áreas do ambiente Gnome Desktop. Entre os recursos de permanência neste lançamento está a introdução do suporte experimental ao protocolo de gerenciamento de cores dentro do Buter Windows e do Composite Manager. O Buter é o gerenciador de janelas padrão do Gnome e lida com composição, gerenciamento de janelas e renderização. O suporte adicional ao protocolo de gerenciamento de cores é um aprimoramento significativo que melhorará a forma como o Gnome lida com tarefas sensíveis a cores, o que é especialmente benéfico para profissionais que trabalham com mídia visual e dependem de representação precisa de cores em seus monitores. Além disso, o Gnome 47RC adiciona suporte inicial à sincronização explícita do PipWire. O PipWire é um mecanismo de processamento multimídia usado para streaming de áudio e vídeo em ambientes Linux, e a sincronização explícita é um recurso importante que pode ajudar a garantir uma sincronização audiovisual mais suave e confiável. Esta adição promete um manuseio multimídia aprimorado, o que é essencial para aplicativos como videoconferência, reprodução de mídia e produção de áudio. A combinação da crescente presença do PipWire no ecossistema Linux e o compromisso do Gnome em oferecer suporte a tecnologias multimídia modernas mostra um forte alinhamento com o futuro dos ambientes de desktop Linux. Outra mudança notável no Gnome 47RC é a exposição da nova API de luz de fundo ao Diamond de configurações do Gnome. Esta API fornece um controle mais granular sobre o brilho da tela, o que é particularmente útil para usuários em naptops ou dispositivos com recursos de brilho adaptável. A capacidade de expor esta API ao Diamond de configurações torna mais fácil para o Gnome desktop gerenciar e controlar o brilho da tela de uma maneira mais uniforme. O Release Candidate do Gnome 47 também se concentra em melhorar o desempenho e aprimorar a compatibilidade entre diferentes componentes do ambiente de desktop. Por exemplo, a suavidade do cursor subcarga foi melhorada. O que significa que quando o sistema está sob carga pesada, o cursor continuará a se mover suavemente sem naguejar ou congelar. Esta é uma melhoria importante na usabilidade, pois torna a experiência do desktop mais fluida e menos frustrante para usuários que realizam multitarefas ou executam aplicativos que exigem muitos recursos. Outra correção crítica está relacionada à funcionalidade de Arrastar e Soltar, que agora é mais suave e confiável entre os clientes X11 e Vailan. Arrastar e Soltar são interações fundamentais do desktop, e o Gnome está corrigindo alguns problemas de longa data nessa área. Em particular, o Gnome 47RC corrige operações de Arrastar e Soltar entre clientes em execução em diferentes servidores de exibição, como X11 e Vailan, garantindo que os usuários possam mover facilmente arquivos e conteúdo, independentemente de qual backing gráfico seus aplicativos estejam usando. Além disso, esta versão corrige o problema de Arrastar e Soltar de pop-ups de captura, que anteriormente causava problemas em alguns fluxos de trabalho do usuário. Outras correções significativas nesta versão incluem melhor suporte para o dispositivo EGL, uma interface para renderizar gráficos 3D em sistemas Linux. Esta atualização resolve vários problemas relacionados à aceleração de hardware, o que pode beneficiar usuários com GPU mais novas. Para usuários com máquinas híbridas que enfrentam problemas de congelamento de cursor, o Gnome 47RC traz melhorias específicas para resolver esses problemas, garantindo melhor compatibilidade e operação mais suave para sistemas híbridos que combinam gráficos integrados e discretos. O ERC também corrige problemas com Arrastar Janelas de Tote quando o bloqueio do ponteiro está habilitado, o que afeta usuários de tela sensível ao Tote ou Tote Pads. Esta correção garante uma experiência mais consistente ao Arrastar Janelas usando entradas de Tote. A configuração e o dimensionamento da tela são aspectos críticos de um ambiente de desktop moderno, especialmente com a proliferação de telas de alto DPI. O Gnome 47RC traz novos recursos para esta área, incluindo o suporte para armazenar o modo de layout da tela na configuração do monitor. Essa melhoria permite que os usuários salvem suas configurações de layout de exibição preferidas, facilitando o gerenciamento de configurações de vários monitores ou alternando entre diferentes configurações de exibição sem precisar reconfigurar tudo a cada vez. Outra grande melhoria é a capacidade de clientes X-Vilan com reconhecimento de escala para escalar a si mesmos. X-Vilan é uma camada de compatibilidade que permite que aplicativos X-LED sejam executados em servidores de exibição Vilan. Em versões anteriores, o dimensionamento para aplicativos X-11 executados no Vilan era inconsistente, especialmente em telas de DPI alto. Com esta versão, os clientes X-Vilan com reconhecimento de dimensionamento agora para lidar com seu próprio dimensionamento, levando a uma experiência mais consistente e refinada em todos os aplicativos. O gerenciador de arquivos padrão do Nautilus Lones também recebeu atualizações substanciais nesta versão. Entre os novos recursos do Nautilus 47 está a introdução de um menu de opções no seletor de arquivos. Esta nova funcionalidade permite que os usuários façam seleções de forma mais intuitiva ao escolher arquivos, melhorando a experiência geral durante operações relacionadas a arquivos. Além disso, o seletor de arquivos agora oferece suporte para soltar itens nele, agilizando os fluxos de trabalho que envolvem selecionar e mover arquivos. Esta melhoria faz parte do esforço contínuo do GNOME para tornar o gerenciamento de arquivos mais intuitivo e amigável. Outra recomendação é o suporte para o menu de fundo do seletor de arquivos, que aprimora ainda mais o gerenciamento de arquivos ao fornecer ações adicionais sensíveis ao contexto. O Nautilus 47 traz a capacidade de rolar verticalmente na barra de teclado, tornando a navegação por diretórios profundamente alinhados mais conveniente. Esse recurso é particularmente útil para usuários que lidam com estruturas de pastas complexas, pois permite que eles rolem e acessem facilmente diferentes níveis de diretórios sem precisar expandir ou recolher cada nível manualmente. Uma das atualizações mais práticas nesta versão é o suporte para extrair dois arquivos TARB-ZIP. Arquivos TAR são um formato comum para compactar e arquivar dados. BZIP é um algoritmo de compactação amplamente usado. A capacidade de extrair nativamente dois arquivos TARB-ZIP no Nautilus é uma melhoria muito apreciada por usuários que trabalham regularmente com arquivos compactados, removendo a necessidade de usar a linha de comando ou ferramentas de terceiros para extração. O BNOME Web, também conhecido como Epifun, recebeu várias melhorias notáveis em sua versão 47RC. A instalação do aplicativo da web foi aprimorada, tornando mais fácil instalar e gerenciar aplicativos da web diretamente do navegador. Isso está de acordo com a recente popularidade dos aplicativos da web progressivos PWA, que oferecem a conveniência dos aplicativos de desktop tradicionais combinados com a flexibilidade das tecnologias da web. Além disso, o gerenciamento de senhas no BNOME Web foi aprimorado com melhores recursos de importação de senhas CSV. Os usuários agora podem importar suas senhas salvas de outros aplicativos ou serviços no formato CSV, tornando a transição para o BNOME Web mais suave para aqueles que miram de outros navegadores da web. Da mesma forma, o navegador agora permite que os usuários exportem suas senhas para CSV, fornecendo uma maneira fácil de fazer backup ou transferir credenciais salvas. Outras melhorias no BNOME Web incluem atualizações na barra lateral e na caixa de diálogo de favoritos, bem como uma correção para uma falha que ocorre ao fechar vários dias. Essas atualizações contribuem para uma experiência de navegação mais estável e rica no ambiente de desktop e noni. O BNOME Control Center, também conhecido como Configurações, teve várias melhorias de desempenho e estabilidade. Isso inclui tempos de carregamento mais rápidos para papéis de parede no painel de aparência e uma correção para uma falha ao lidar com permissão de aplicativo inválida no painel de aplicativo. Essas melhorias aparentemente pequenas contribuem para uma experiência do usuário mais suave e confiável ao configurar as definições do sistema no painel do usuário. O BNOME 47 adiciona um novo diálogo para confirmar a remoção das inquisões digitais do usuário, fornecendo uma camada adicional de segurança ao gerenciar dados biométricos. Da mesma forma, o painel Wi-Fi agora tem uma correção que evita travamentos ao desconectar adaptadores Wi-Fi removíveis, garantindo o manuseio mais robusto de dispositivos de rede em todo o ambiente. O candidato ao lançamento 47 representa um salto significativo para o ambiente de desktop padrão, com melhorias que abrangem desempenho, usabilidade, compatibilidade e suporte multimídia. Ao abordar problemas de longa-data e introduzir novos recursos, o projeto BNOME continua a refinar sua visão de uma experiência de desktop moderna e amigável para usuários Linux. Para aqueles ansiosos para experimentar essas mudanças, a imagem ISO do BNOME 47RC está disponível para download e pode ser testada em uma máquina virtual com suporte UEFI, como a versão BNOME Boxes do FlatRub. À medida que o BNOME 47 se aproxima de seu lançamento final, ele promete entregar um ambiente de desktop polido e futurista para todos os tipos de usuários. E como sempre, se você achar este vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo!